Trago guardado, muita lembrança Daquele tempo, da minha infância Do pé da serra e dos cafezais Da cantina e da relva, rasteira Da fonte, a palmeira e dos pinheirais Venamente o riacho, a cascata O luar, o ar de prata Me esqueço jamais Tudo é saudade Recordação Que fica na alma No coração Uma só vez que nós fomos criança E hoje a distância nos faz recordar Os amiguinhos também Nossos pais que não voltam Jamais sempre vamos lembrar Música Tudo é saudade Tudo é saudade Recordação Que fica na alma No coração Uma só vez que nós fomos criança E hoje a distância nos faz recordar Os amiguinhos também Nossos pais que não voltam Jamais sempre vamos lembrar Música 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 Música